Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, o canal MM não para, trazendo a esportiva retrô da CFMoto. Coloca a imagem aí, produção, a mãozinha para pedir o like no vídeo, deixou o like no vídeo, devolve o meu ego que ele está saltitante aí na frente, eu quero o meu ego de volta. Vamos mostrar a logomarca da CFMoto e fazer uma pergunta, será que realmente o controle acionário da CFMoto está na mão da KTM? Pergunta a ser confirmada. Vamos mostrar a esportiva retrô 500 SR Vroom e começar a falar do motor de 500 centímetros cúbicos, um 4 tempo, 4 cilindros, DOHC, com 4 válvulas por cilindro, com refrigeração líquida, despertando 78 cavalos e 49 Nm, motor super quadrado, caracterizado pelo diâmetro de 63 milímetros por 40 milímetros de curso. Mas aí, entre esses dois buraquinhos na frente da carenagem, chamado AN-AR, um artifício que eleva a cavalaria para 82 cavalos, 15.700 RPM, caixa de câmbio de 6 velocidade, velocidade, velocidade máxima, está sentado 220 quilômetros nessa motocicleta, peso da moto, 194 quilos, iluminação toda em LED, esses DRL na frente do RAM, isso não é farol, é a entrada daquele utilização do RAM-AR, entrada de ar extra para elevar a potência do motor. Vamos mostrar também o tanque, não temos a capacidade declarada do tanque, mas vamos mostrar um painelzinho TFT colorido, aplicativo para celular. O painelzinho é inteligente, ele simplesmente pega a quantidade de combustível que tem no tanque e já lhe informa a quilometragem que você vai rodar com aquele combustível. Vamos ver uma motocicleta bem no centro do painel, aí está, na parte da frente, pressão do pneu dianteiro, na parte de trás, pressão do pneu traseiro, configurável, temperatura do líquido de arrefecimento, completinha, marcha engatada, esse aí é inteligente. Banquinho, bipartido, altura do assento do piloto, 795 milímetros, do garupa, 815 milímetros, A suspensão dianteira é invertida, pneu dianteiro 120, 70, 17, calçado numa roda de liga leve, dois freios a disco de 300 milímetros com ABS e TCS, suspensão traseira monoshoque, pneu traseiro 160, 60, 17, calçado numa roda de liga leve, um freio a disco de 220 milímetros com ABS e TCS. Aí está o conjunto de iluminação traseira, lindíssimo. Vemos que a rabia tem a luz de placa, é mais embaixo um pouquinho. Essa motocicleta é bonita? Não! Ela é linda e anda bastante, 220 quilômetros de top speed, eu quero ver quem enrola esse acelerador até o final. Pedidos finais, quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece, compartilha o vídeo com o amigo, não sei quem é egoísta, dê um pulinho lá na aba comunidade, está repleto de lançamento e curiosidade, e do fundinho do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos!